Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre. Talvez essa seja a pergunta que eu mais recebo, seja no direct do Instagram, seja no inbox do Facebook ou nos comentários. De fato, muita gente me pergunta, Bolseiro, qual a ordem de leitura dos livros do Tolkien? Por onde eu começo? Bolseiro, me ajuda? Por onde eu começo a ler? Então nesse vídeo eu vou te falar qual é a ordem de leitura básica do legendário de Tolkien. Essa é uma dúvida recorrente, mas a resposta é relativamente simples. Tanto que existem diversas postagens e documentos na internet com ordens de leitura do legendário. Se você não sabe o que é legendário, aqui no canal tem um vídeo explicando. Eu aconselho que você assista primeiro o vídeo do legendário e depois volte nesse vídeo. O link está na descrição e no card aqui em cima. Como eu falei no vídeo sobre o legendário, durante muito tempo eu resisti em fazer vídeos sobre assuntos que já foram abordados ou explicados em outros sites, canais ou páginas. Mas como muita gente tem me perguntado sobre esses assuntos mais comuns e novas pessoas estão chegando ao canal, muitos só assistiram aos filmes, então comecei uma série de vídeos com assuntos mais simples. Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo, botãozinho vermelho aqui embaixo. E já dá um joinha aí, clica no sininho para o YouTube entender que você quer ser avisado quando sair vídeo novo. Eu gostaria de ressaltar que essa ordem de leitura básica não é uma ordem de leitura cronológica. É uma ordem que eu acho melhor para iniciantes e também para aqueles que já começaram a ler. Para a ordem de leitura cronológica, eu pretendo gravar um vídeo específico. Acredito que boa parte dessa ordem de leitura é quase unânime entre os tolkienistas. O primeiro livro que eu indico a ler é o Hobbit. É um livro com uma leitura mais leve e que também tem um público-alvo infanto-juvenil. Começando por ele, cria-se uma curiosidade no leitor para conhecer mais desse universo. Eu indico a edição de capa dura da HarperCollins, mas também temos a edição paperback ou capa mole com a capa do Smog. E por último a edição da Nerd Store, capa dura e também de tecido. Todas têm o mesmo texto da história, isso não muda. A principal diferença é o acabamento mesmo. E na edição capa mole não tem alguns detalhes como a sinopse e o prefácio. O segundo é o Senhor dos Anéis. Antes de ser finalizado e ter esse título, Tolkien se referia a ele como o novo Hobbit. Nele, o leitor que acabou a leitura de O Hobbit vai encontrar personagens como Bilbo Bolseiro, Gandalf, Elrond, Gollum, entre outros. Fora que o objeto que Bilbo achou em O Hobbit, ou Um Anel, é o principal objeto em O Senhor dos Anéis. O interessante é que O Senhor dos Anéis começa com um estilo parecido com O Hobbit, uma leitura mais suave e depois vai ficando um pouco mais sombrio. Você pode ler O Senhor dos Anéis em três volumes, como essa edição aqui, que ficou muito linda. Ou se ainda conseguir achar, em volume único, como essa edição aqui, mas com a tradução antiga e uma edição bem mais simples. E olha o Gandalf do like aí aparecendo. Já deixa o seu like, deixa o seu gostei aí, senão o Gandalf vai transformar você em um sapo ou coisa pior. Depois de ler O Hobbit e O Senhor dos Anéis, você está preparado para algo mais denso. Agora você pode ir para o Silmarillion, que é o registro e a ótica dos elfos em relação aos acontecimentos desse universo. Incluindo os acontecimentos da época do Hobbit e do Senhor dos Anéis. O Silmarillion também é comparado ao livro de Gênesis, o começo de tudo, as primeiras coisas, incluindo a própria criação do universo. Nele você encontrará as origens da Terra-média, das raças, das guerras e as histórias que vão até o final da terceira era. Que é basicamente o fim dos acontecimentos em O Senhor dos Anéis. Temos essa edição aqui maravilhosa, além do conteúdo e a tradução excelente, o acabamento está impecável. Depois do Silmarillion, eu indico a leitura de Contos Inacabados, onde você encontrará histórias não contadas ou mais detalhadas nos livros citados anteriormente. É como se fossem histórias complementares ao Hobbit, O Senhor dos Anéis e o Silmarillion. E também contém muitas notas do editor, o Christopher, filho do Tolkien, com muitas informações importantes. E não tem como indicar outra edição, se não a nova edição de Contos Inacabados, mesmo padrão de qualidade de tradução e acabamento das citadas anteriormente. Vamos revisar a ordem até agora. Primeiro o Hobbit, depois o Senhor dos Anéis, depois o Silmarillion e depois Contos Inacabados. Antes de continuarmos, eu gostaria de te convidar para se tornar membro do canal Bolseiro e garantir já pelo menos 7 benefícios exclusivos para membros. O valor da assinatura é mais barato que um lanche do McDonald's e só o desconto na loja do Bolseiro já paga a membresia. Chegando até aqui, você já tem um conhecimento muito bom do legendário de Tolkien. Depois disso, eu indico a leitura dos três grandes contos, também conhecidos como Athanatharion. Esses três grandes contos são Beren e Lúthien, os filhos de Húrin e a queda de Gondolin. Eles estão de forma resumida no Silmarillion e dois deles também em Contos Inacabados. Porém, Christopher Tolkien editou e lançou esses três grandes contos de forma mais completa possível com todas as versões desses contos. Todos eles já foram lançados aqui no Brasil. Inclusive, a queda de Gondolin teve um lançamento simultâneo aqui no Brasil com o exterior em 2018. E foi o último livro publicado por Christopher Tolkien, que faleceu em janeiro de 2020. Todos esses livros que eu citei até agora já foram lançados aqui no Brasil e estão disponíveis para compra na loja do Bolseiro. E eu queria aproveitar e te dar um desconto de 10% em toda a loja com o cupom TALKIN10, somente essa semana. E para finalizar a lista, eu indico As Aventuras de Tom Bombadil e A Última Canção de Bilbo. As Aventuras de Tom Bombadil são um poema sobre o nosso querido Tom e você pode ler Após o Senhor dos Anéis. E A Última Canção de Bilbo você também pode ler Após o Senhor dos Anéis. A Última Canção de Bilbo é um livro bem pequeno, coisa de 30 páginas, mas só a canção e o poema cabem em uma página. Bilbo escreveu pouco antes de partir para o Oeste. Eles já foram lançados aqui no Brasil, mas estão fora de catálogo. Se você conseguir achar, o preço será um pouco salgado e essas edições são da antiga editora. Acredito que lá para 2022 a HarperCollins lançará essas edições no mesmo padrão das suas novas edições. Tão longe, né? Mas a editora já passou o cronograma de lançamentos de 2021 e esses livros não estão nele. A não ser que eles sejam as duas surpresas no final de 2021. Eu acredito que não. Depois de ler tudo isso como extra, eu gostaria de indicar o The History of Middle-earth, A História da Terra-média e alguns livros biográficos de Tolkien. Eu deixei a História da Terra-média como extra porque é uma leitura avançada e ainda não foi lançada aqui no Brasil, mas já está sendo traduzida. Acredito que nos próximos anos será lançada. E os livros biográficos de Tolkien porque são importantes para conhecermos a vida de Tolkien e suas inspirações para sua obra. A História da Terra-média está dividida em 12 volumes mais o índice. Esses volumes mostram a construção e evolução do universo Tolkien. Todas as versões de todos os contos e com muitas e muitas notas. São livros para estudo do legendário. Eu acho um conteúdo avançado e super interessante. Eu tenho alguns volumes aqui no meu canto esquerdo, mas para vocês terem ideia, olha só o tamanho desse índice aqui. É bastante coisa, galera. Já os livros biográficos, vou falar somente o que já foi lançado aqui no Brasil. Como J.R.R. Tolkien, uma biografia. É a biografia oficial do Tolkien. E também J.R.R. Tolkien e C.S. Lewis, o Dom da Amizade, que tem como foco a amizade dos dois. Esses livros também foram lançados pela HarperCollins Brasil. Acabamento Impecável, capa dura e tecido. A biografia oficial do Tolkien. E também o Dom da Amizade, capa dura e tecido. Eles estão disponíveis na loja do bolseiro também, tá? Também indico a biografia de Michael White, lançada pela Darkside. É bem legal e com excelente acabamento, mas é menos completa que a biografia oficial. E por fim, as cartas de J.R.R. Tolkien. Seria a vida e obra de Tolkien em cartas. Aqui podemos tirar muitas dúvidas sobre o legendário, respondidas pelo próprio Tolkien a seus fãs, amigos e familiares. Esse livro está fora de catálogo, mas será lançada uma nova edição pela HarperCollins Brasil em agosto de 2021. Então, revisando a ordem de leitura básica. Primeiro, O Hobbit, O Senhor dos Anéis, O Silmarillion, Contos Inacabados e Os Três Grandes Contos. E depois, se você conseguir encontrar, As Aventuras de Tom Bombadil e A Última Canção de Bilbo. E os 12 volumes da História da Terra-média, se você tem um bom conhecimento em inglês. Como extra, a biografia oficial do Tolkien, O Dom da Amizade e as cartas de J.R.R. Tolkien. Deixe nos comentários quais livros você já leu ou os que você gostaria de ler. E é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu gostei. Visite a loja do bolseiro, aproveite esse cupom de 10% de desconto TALKIN10, porque é válido somente essa semana. Além dos livros do Tolkien e do Lewis, lá você também encontrará produtos exclusivos da loja do bolseiro. Curta a página no Facebook e siga o bolseiro lá no Instagram. Os links estão na descrição. E também na descrição estão os links dos parceiros e dos amigos do bolseiro. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria. E gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem. E aí E aí E aí O que é isso?